Que nesses tempos de muita tecnologia, informação e vontade de fazer mil coisas ao mesmo tempo, a nossa cabeça não para. E mesmo em um dos momentos mais importantes do nosso dia, ela continua aqui, ó, a mil, né? Na hora das refeições. Quem é que nunca se viu grudado ali, ó, no celular, a mesa? Vai, leva o celular pra mesa. Televisão tá ali, você tá ali, zapeando. Só passando uma garfada aqui e ali no controle, né? É, gente, o nosso corpo não deixa passar essa negligência com a nossa própria saúde, não, tá? E os efeitos podem ser vários, inclusive curto e longo prazo. Então eu vou conversar agora com a psicóloga e instrutora de Mindful Eating, Taene Nolasco, pra gente poder melhorar essa história. Taene, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Gisele, é um prazer estar aqui falando pra essa audiência que nos acompanha. Que tem bastante gente coladinha, gente. Sou fã também. Ah, que bom saber. Não conseguiu mandar foto, gente, mas na próxima consegue, né? Taene, principais erros ao comer. Já falei, a gente leva o celular, mas quais são os principais erros que acometem aí, acabam estragando a nossa saúde? Na verdade, Gisele, se a gente for pensar, né? Comer distraído faz com que a gente não esteja com a nossa atenção no nosso corpo pra perceber se eu estou comendo por fome, por vontade, se eu estou comendo de repente pra sanar alguma dor emocional ou pra me desviar de algum problema, né? Como uma forma de recompensa. Então, sempre que eu estou comendo distraído, eu não estou voltando a atenção para os motivos pelos quais eu estou comendo e para o como eu estou comendo. Então, se eu não estou prestando atenção, por exemplo, à textura do alimento, ao sabor do alimento, se eu não estou prestando atenção à satisfação que aquele alimento me gera na boca e como que ele cai no meu estômago enquanto eu como, porque eu estou distraída com esses outros estímulos. Mas, olha, eu duvido que as pessoas prestem atenção nisso. Estou pensando aqui, gente, realmente estou nessa aí. Quando a gente está nesse estado multitarefa, olhando o celular, vendo um monte de coisa, o que o nosso cérebro, ele entende o quê? Ele nem vê. Na verdade, ele não processa o que nós estamos comendo. Porque existe um mecanismo de regulação de fome e saciedade no nosso cérebro que é o quê? A gente precisa comer com tranquilidade, devagar, mastigando bem, soltando o garfo entre uma mastigada e outra pra que o cérebro vá processando. Então, o estômago, caiu a comidinha lá no estômago, leva cerca de 20 minutos pro estômago mandar um sinalzinho pro cérebro, né? Pra que ele entenda, ó, estamos saciados. Então, pensa, quanto será que a gente consegue comer em 20 minutos? Ah, se a gente tiver... Distraído. Distraído, vai uma panela de feijoada inteira. É aquela situação, né? Eu comi, meu Deus, eu olhei o prato, já acabou e eu nem percebi. Nem me dei conta. E aí eu me sirvo novamente e assim vai, a gente come até o estufamento. Como treinar, seja o nosso cérebro ou o nosso hábito, pra prestar atenção? Tem que ter medida drástica, por exemplo, eu vou me fechar num quarto e vou só comer ou não? Pode ser mais leve, pode ser mais tranquilo, mas dá pra aprender. Dá pra aprender. E o que é o Mindful Eating, né? É um treinamento de atenção consciente para a alimentação. Então, a gente pode fazer, por exemplo, pequenas pausas, né? Antes de comer, eu posso colocar ali a minha mãozinha no estômago e me perguntar, eu tô com fome? Qual é o tamanho da minha fome? O que eu tô sentindo, né? De sinalzinho de fome. Isso é um ronco, é uma sensação de vazio. O que é que eu sinto? Ah, se eu tô com fome, ok, eu vou me servir e eu vou comer. Vou saciar essa minha fome. Enquanto eu estou comendo, de repente, eu posso escolher. Ah, hoje eu vou prestar atenção na textura do alimento. Hoje eu vou prestar atenção aonde eu mastigo, qual que é o gosto, enfim, né? E, de repente, depois eu posso começar a parar e pensar, olha, será que tá legal? Enquanto eu tô comendo, eu posso dar uma pausa, de repente? Tem um pouquinho pra trás, coloca a mão em cima do teu estômago, né? E se pergunta. Sente de verdade, né? Isso. Conectar com essas sensações presentes no corpo. Porque o corpo, ele manda sinais o tempo todo. A gente tá desconectado, na verdade, não só de outras pessoas em volta, mas da gente mesmo, né? Exato. Taiane, quais são os reflexos do Mindful Eating, dessa atenção plena na hora de comer? Pra nossa saúde, pra nosso emagrecimento, pro nosso peso, vamos dizer assim. E, de uma forma geral, até, eu acho que pro nosso bem-estar, né? Porque se você presta atenção, às vezes você come uma comida maravilhosa, não presta atenção, você perdeu o prazer de comer aquilo. Sim. Então, quais que são os efeitos, né? Que já tem estudos que mostram isso, estudos a longo prazo, né? De se comer com atenção. Primeiro que a relação com a comida muda, né? Então, se eu paro de classificar, por exemplo, um alimento como permitido, proibido, e eu começo a respeitar as minhas preferências, respeitar o que eu tenho de disponível, né? Na minha casa, com a minha condição financeira. E eu devoto a minha atenção àquele alimento enquanto eu estou comendo, eu vou comer até a minha saciedade, até a minha satisfação. Porque eu tô atenta, então eu não preciso comer até receber, até ficar estufada, passando mal. Então, o que que acontece a longo prazo, né? A tendência é que quando a gente come e tem uma relação melhor com a comida mais atenta, a gente possa não ter um ganho de peso tão excessivo. Porque aí eu como até me satisfazer, né? Eu como até aquele ponto saudável de saciedade. Ou seja, você também começa a perceber que o tanto de comida que você coloca no teu prato, né? O que é fome e o que não é. Justamente. É essa a percepção. E aí o reflexo, obviamente, também é questão de vou comer mais saudável, vou prestar mais atenção. Isso. E a relação muda. Exato. Maravilha. Obrigada por estar aqui com a gente, Tainy. Vamos ver se a gente presta mais atenção, não fica só conectado. Deixa o celular pra quando você tá aqui, ó, conversando com a gente, né? Quando tá comendo, deixa ele de lado.